Galera, nesse momento agora eu estou saindo aqui do sítio Rompos de Bão e estou com essa gravação até a cidade do Estrela Mostrando aqui a passagem e as estradas cheias de água, cheias de buraco E vou pegar a pista lá na frente que vai para Empuíra que interriga com a cidade do Estrela Mas é só uma parte, depois eu vou fazer um vídeo do Estrela até lá na Empuíra Beleza? Peço que vocês curtam, compartilhem, comentem, deixem aí o like, muito obrigado E continue se inscrevendo que é gratuitamente Vou falar para vocês também que estão pensando em fazer um serviço no seu automóvel Pequeno, médio ou grande, é só procurar autopintura e lanternar já lá voando Serviço com qualidade garantida Aqui é a casa do Galego Na Avenida Zalagoa, número 2845 A Avenida Zalagoa, número 2845, telefone 8239 do 1015 Palmeira do Vinho da Lagoa Aí é só o ouro Aí lá na frente eu vou pegar a pista que interriga a Estrela Estrela com... que poeira Rapaz, o breco da botoca tá... tá fora, só pisar um pouquinho, rapaz Eu dei uma regulada na bicha, no freio Tem que pisar bem levinho, né? A bicha tá rachando mesmo, pisou, para na hora Olha, terra tudo brejada por aqui, ó Os cacinhos, por aqui tudo cheio de água O pessoal disseram que já fizeram aqui as faixas E colocaram... colocaram as placas aqui na... Na... é... como é que é... Onde foi asfaltada aqui da... Do estrela para a poeira Aí eu vou dar uma olhada Aí eu vou gravar só uma parte aqui Mas outro dia eu vou fazer um vídeo geral A luz foi até lá na empoeira Ô, ô, ô Esse é ruim E a buraqueira tá assim, ó Agora ficou bom aqui, porque elas colocaram uns tubos aqui, ó Agora deve passar por baixo, ó Parece que tá acima tudo cheio aqui, ó Deixa eu ver a noite todinha, ó E soa um burrinho agora e para, né É, colocaram aqui as pratas aqui, ó Ó, a esquerda de alagoas, empoeira Fizeram as faixinhas também agora, ó Então, pessoal, aqui é o seguinte, ó Deixa eu entrar aqui, ó Pegar aqui a esquerda, eu vou lá pra empoeira Mas qualquer um dia eu vou fazer Um vídeo da empoeira Até a cidade do Estrela Mostrar as faixas que foi colocada, né E as pratinhas de sinalização E aqui eu vou entrar aqui à direita E vou até a cidade do Estrela Mas ficou chove, não tá bom mesmo aqui, ó Aí tá certo, ó Sempre que eu tô ouvindo comentando Coloca, coloca umas pratas de sinalização E coloca as faixas também Mas fizeram, fizeram ficou top mesmo aqui, ó Aí ficou só o ouro aí, ó As pratas de sinalização, né E as faixas Até que a... É a pica aqui que interriga a Estrela com... Ó o ouro aí de poeira Aí ficou bom, ó Aí, ó As pratinhas de sinalização, ó Tudo indicando aqui, bem Bem organizada mesmo, viu Ficou top Quarenta quilômetros por hora Eu vou aqui a... A trinta e nove Olha aí, ó Ficou bom, viu Ó, ó Então eu vou fazer completo Tá Convido, tá aí Ficou até lá na empoeira Show de bola Isso aqui é só uma parte, né Que eu tô mostrando aqui A faixa aqui foi feita E as pratas de sinalização, né Aí depois eu vou fazer um vídeo geral Do Estrela com a na empoeira Achou de bola É, centa quilômetros por hora aqui Eu vou aí de cinquenta Agora eu até não sei se eles vão fazer É, alguma lombada, né Eu não sei Ah, acho que não precisa não Eu acho que dá aquele sinalização aqui Aqui é sempre mantendo a sua mão direito Também na mão esquerda, né E aí 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 Agora pessoal, se vocês verem esse asfalto, lá tem até duas estrelas, mas não chega até na BR-316, se eles tivessem levado esse asfalto até a BR-316, porque antes de chegar na BR-316 tem o lançamento, se vocês tivessem levado até na BR, tinha ficado bom. Eu vou mostrar para vocês aí, mais na frente. Isso, isso ficaria top, viu? Do jeito que vai aqui, no lugar do caçamento aqui na esquerda, eles se inclinizam com esse asfalto até a BR, aí no lugar do caçamento jogava o asfalto em cima, pronto, aí ficava top. Aí fica, ficava 100%. Vou mostrar para vocês. Agora é bom, né? Inclusive, eu estava conversando com o maratão, que ele mora aqui na Estrela, e ele mora aqui nessa rua, sabe? E ele falou aqui, eu falava aí, rapaz, de todos os vídeos aí, com essa, da continuação dessas asfalto até chegar na BR-316, pronto, aqui, ó. Aqui se ele desse continuação aqui com essas asfalto aqui, ó, aí levava até na BR, no lugar desse caçamento aqui, jogava o asfalto aqui, fica top. Agora, ficou esse caçamento aqui, cheio de buraco, né? Andando de moto, de carro, fica pulando muito. Aí ficava só o ouro, velho. Aí já pensou jogar o asfalto aqui em cima? Ficaria bom demais, velho. Ficava top. Mas tem que dar até a BR-316. É isso aí, rapaz. Opa! Agora ficou esse caçamento aqui, cheio de buraco, cheio de... Cheio de água aqui, ó. E aqui... E aqui tá fácil, mas tem que colocar. Opa! Só jogar aqui o... O asfalto aqui em cima, pronto. Agora fica andando nessas pedras aqui, nesses buracos aqui, pulando aqui, ó. É igual um burro. Aqui o cara na moto e nos carros aqui. Vamos ver se... Que passa aqui, o asfalto aqui, até chegar na BR-316. Tá o quê? Donde finalizou ali o asfalto aqui, até na BR-316, na média de 1km. Na média de 1km. Não, aí ficou, ó. Essas poças d'água, cheio de buraco. Tem essas... Tem essas tartarugas aqui, mal feitas também. E o rapaz disse que... O rapaz que mora nessa rua aqui, ele comentando comigo, ele disse que já pediu, né? Pediu pra passar o asfalto até chegar na BR. Essa aqui é conhecida como a rua do Pio. Essa aqui vai direto lá pro povo ali de poeira. Ó. Já estou me aproximando aqui do... da BR-316. Tá bem? Tá bem? Tá bem? Tá bem? E aí, o asfalto vinha. Opa! Aí ele... Aí ele emendava com essa aqui, ó. Emenda com essa aqui. Aí aqui na frente é a BR-316. Aí fica bom. Fica topado aqui. Ó, essa aqui é a BR-316. Se o asfalto vim até aqui... Aí fica só o ouro. E aí? 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 A BR-316 passa bem o senta aqui das pedras dos dedos aqui, ó. E aí? 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 Esse químico jogou aqui, ó. Esse aqui do Palmeiras do Zílio, Maceira, Piraca, né? Isso aqui é o Nicaridôno. E aí? 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 Deixa aí o like aí Muito obrigado E continue se inscrevendo no canal do DicaTizinho Que é gratuitamente, beleza? E valeu E até o próximo vídeo, se Deus quiser E é só o ouro aqui Tudo bom, rapaz? Tá só o ouro Isso aí, trabalhando muito hoje? Bastante É mesmo, isso é assim que é bom, né? É Quem trabalha, Deus ajuda Não é? Tá na filmagem Obrigado E aí Obrigado.